Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui na DLC Mitos do Reino do Oriente, a segunda DLC do jogo Immortals Fenyx Rising. E eu preciso agora levar Hong-Ni até Jan-Mu, eu preciso levar os dois dragões até a Árvore Sagrada, eu já falei dessa árvore para vocês. Se a deusa Nu-A era casada com o Sr. Fuxi, por que ela criou tantos humanos sozinha? Ah, prefiro não saber. Desafio Mítico do Baguá! A princípio eu achei que esse desafio não apareceria aqui nessa DLC, legal. Esse desafio aí das esferas azuis, quando aparece lá na campanha principal, é o desafio da constelação. Aqui é o desafio do Baguá. É o desafio do hexagrama. Apareceu escrito ali desafio do hexagrama, mas olhando no painel dá para ver que é o desafio do trigrama e não o desafio do hexagrama. Bom, já entendi o que eu preciso fazer aqui, vocês viram blocos quadrados ali sob os alvos. Então tem ali um bloco, dois blocos, aqui tem três blocos quadradinhos e aqui no final quatro blocos quadradinhos ali no chão, indicando a sequência que eu preciso acertar aí os alvos e assim eu consigo desbloquear a esfera azul. Eu vou deixar a esfera aqui por enquanto, porque eu vi na minha bússola que tem um shihang aqui em cima. E aí eu vou precisar, literalmente, dar meus pulos para alcançar esse shihang. Que é muito importante esse shihang aí para você aumentar a sua vida, para que você tenha mais vida. Então, pegue sempre esse cristal aí quando você encontrar. Sobre esse desafio, bem legal, eu gostava bastante desse desafio lá na campanha principal, de você encontrar as esferas, você colocar na disposição correta. Aqui vai ter um padrão um pouquinho mais engessado, porque na campanha principal você tinha que imitar uma constelação. Então, uma esfera podia estar em qualquer lugar, ou qualquer lugar, qualquer posição podia faltar uma esfera. E aqui não vai ser assim, sempre que faltar uma esfera, essa esfera vai faltar sempre no meio. Nunca vai faltar uma esfera naquele quadrado lá, 3x3, nunca vai faltar uma esfera do lado direito ou do lado esquerdo. Por quê? Porque é um trigrama, justamente porque é um trigrama. Trigrama é muito conhecido na cultura chinesa e ficou muito conhecido aqui no ocidente também, aqui no Brasil também, por causa de uma representação que geralmente é um octágono, onde cada lado do octágono é um trigrama. E esse trigrama se chama trigrama porque são três linhas. Então, por isso trigrama, né? O que é grama? Grama é aquele negócio verde, né? Que você vê lá, crescendo na Terra? Também, também. Mas grama também significa linha. Então, trigrama, três linhas. Assim como hexagrama, seis linhas. Como pentagrama, aquela estrela lá que é desenhada com cinco linhas, é um pentagrama, porque são cinco linhas. Aqui, olha lá no painel. Você tem a primeira, a segunda e a terceira linha de cima para baixo. E você pode ter, nessas três linhas, ou você pode ter uma linha inteira ou uma linha partida, quebrada no meio. A linha inteira significa o yang e a linha partida significa o yin. Então, você tem três linhas onde você pode colocar em qualquer uma dessas linhas ou o yin ou o yang. Você só tem essas duas possibilidades em cada uma dessas linhas. Repare que é praticamente um código binário. Você só tem duas opções, ou o yin ou o yang. O yang, ele representa o ativo. Ele é representado pelo convexo. O convexo, muitas vezes, representa o masculino. O convexo representa o masculino. O côncavo, que seria como um cálice, como uma taça, que é um receptáculo, ele representa o feminino. E isso é assim no yang. Então, o yang é o masculino, ele é o convexo, é a atitude, é a firmeza. E o yin é o feminino, é o calmo, né? É o côncavo. Então, você tem essas duas opções. Yin, yang, masculino e feminino. Masculino e feminino é modo de dizer, tá? É modo de dizer. Seria a atitude ou a calmaria? Seria essas duas coisas aí no yang ou yin, ou yin e yang. Olha lá, as linhas, né? Ou vai ser linha inteira, ou vai ser linha partida. Nós vamos ter, então, uma linha inteira em cima e duas linhas partidas ali na segunda e na terceira posição. Por que que são representados esses trigramas num octágono? Porque são só oito opções. Como é código binário em três linhas, em cada linha você só pode colocar zero ou um. É um código binário, né? Zero ou um. Nessas três linhas. Então, quais são as opções que você tem pra preencher essas três linhas? Ou é, vamos colocar o zero na primeira linha. E aí eu vario só a segunda e a terceira, tá? Então, com o zero na primeira linha, as opções são 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 1. São quatro opções com o zero na primeira linha. Com o 1 na primeira linha, eu tenho mais quatro opções. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 1, 0, 0. Então, no total, com duas opções em cada uma das três linhas, você tem oito possibilidades. E essas oito possibilidades de yin e yang são representados aí nessa trigrama. E aí cada sequência representa uma coisa, né? Se você tem... Você pode representar também por código morse. Em vez de linha, linha cortada, você pode representar por linha e ponto. Linha, ponto, ponto, linha, ponto, linha, ponto, linha, ponto, ponto. Então, por exemplo, se você tiver três linhas, é o céu. Se você tiver três ponto, ponto, ou três linhas cortadas, é a terra. Então é legal que três yangs, né? Três atividades, vamos chamar assim, que é o ativo, o masculino, o convexo. Três yangs é o céu. Três yin é a terra. E justamente é o que nós estamos tendo aqui na história. Esse conflito entre céu e terra. Então a conexão entre céu e terra foi rachada. Que nós partimos o tecido do espaço-tempo. Então vai muito de acordo com a história que a gente está vendo aqui. Orda, consegui aqui a última esfera. Vamos colocar ali na última posição e tudo vai ficar certinho. Esse trigrama representa a paz interior e exterior. Eu queria saber quando a gente vai ter paz de novo. Chegamos em Jamun, pessoal. Tenho um bom pressentimento. É tão... Deserto. Sinto vestígios da energia divina na minha... Língua, eu acho. Mesmo assim. Tem algo muito estranho. Vai dar certo. E eu estou aqui. Bota para absorver. Não é isso? Rapaz, ouviu isso? Por favor, diz que foi você. Voa mais rápido, mana. Irmão? Eu... Solta eles! Agora! Agora! Eu vou te dar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vão em paz, meus amigos. Vão em paz, meus amigos. Vão em paz, meus amigos. Na próxima vez, quero que pare e pense por um instante na importância das suas ações. Menos impossividade, mais compreensão da situação. Deusa, obrigado por acreditar em mim. Em todos nós humanos. Não vamos te decepcionar. Sei que não vai, Kyo. A não ser que você queira levar mais bronca. Estou sempre à disposição. Então nos vemos na forja. Derrotei o Shen Shen. Concluí aí os dragões celestes. Ganhei um novo equipamento. Ah, finalmente. Algo para eu pôr na minha cabecinha. Aqui o novo traje também legal. Ganhei muitas coisas. Na campanha principal, desde o início, você já tinha algo para colocar na cabeça. E o Bifang. Obtive mais uma skin para o meu pássaro. Que eu esqueci o nome dele aqui em chinês. É a Fênix, né? O nome em tese original. Foi chamado de Eósforo. Na campanha principal. E aqui foi dado outro nome chinês. Que eu esqueci o nome. Eu queria ver, Ni Hong. Eu queria ver os dois dragões ali. Eles fora da água. Porque em tese, não são dois dragões. Não são nem dois nomes, tá? É um nome só. É Hong. Hong significa até justamente arco-íris. E que pode ser chamado de Ni também. Ni seria um arco-íris secundário, né? Eles chamam de um arco-íris secundário. Às vezes você... Ah, o Shen Shen parece não passar de um primata revoso. Mas é amaldiçoado com o poder de ver todos os crimes e pecados do passado de alguém. Ele é atraído por energia negativa e escura. E o caos parece acompanhá-lo onde quer que vá. Será... Ou será que é o contrário? Será que ele acompanha o caos ou o caos acompanha ele? Então é justamente isso mesmo. O Shen Shen, ele tem a capacidade de ver todos os crimes e pecados de uma pessoa. Como eu havia dito para vocês. Legal. Bacana. Então eu queria muito ter visto ali Ni Hong fora da água para ver se está como um dragão só mesmo. Em tese é um dragão serpente. É como se fosse uma serpente com duas cabeças. Uma cabeça de um lado e outra cabeça do outro lado aí da serpente. Não é uma serpente normal com cauda e cabeça. É uma serpente com cabeça a cabeça. Ah, está escondidinho aqui. Não é malandragem? Voltando então para os trigramas. Tem vários livros aí que eles colocam essa sequência de trigramas como símbolos. Os oito trigramas porque são as oito possibilidades que eu expliquei para vocês. Não dá para ter quinze trigramas porque é código binário. Então o máximo que dá permutando todas as possibilidades. O número máximo de possibilidades que você tem é oito. É matemática, tá? Não dá para fazer milagre. O que eles fazem às vezes é fazer uma tabela de linha e coluna. Então você tem os oito trigramas como se fosse uma tabela do Excel. Então você tem oito trigramas ali em cima na primeira linha e você tem os oito trigramas também na coluna. Então você tem linha e coluna uma tabela ali onde você tem as oito possibilidades de trigrama em linha, oito possibilidades de trigrama em coluna. E aí você vai fazendo uma intersecção dessas possibilidades. Lembrando que cada trigrama ele se refere a alguma coisa. Então você tem o trigrama do céu, o trigrama da terra, o trigrama do trovão, o trigrama do lago, o trigrama do fogo, o trigrama do vento, o trigrama da montanha, o trigrama da água. E aí você pode misturar eles. Você pode fazer a intersecção desses trigramas. E aí você tem oito vezes oito, você tem... E como você vai ter três trigramas mais três trigramas na intersecção, você vai ter sessenta e quatro hexagramas. É bem matemático, né? É bem matemático essa história dos trigramas aí chineses. Tá, da onde vem essa palhaçada toda? Isso vem do I Ching. O I Ching, ele é um livro, vamos chamar de livro, é um conjunto de textos e tal, muito antigo, que é praticamente... Como que eu vou explicar pra vocês o que é o I Ching? O I Ching também é chamado de livro das mutações, tá? E é um livro que serve pra interpretação. Você pode usar pra interpretar qualquer coisa. Então, em tese, é um livro que mostra as relações das coisas. Então você pode usar pra interpretar até sonhos, se você quiser. Você pode usar pra entender metáforas. Você pode usar pra fazer avaliação, sei lá, e ter uma compreensão melhor de um filme, de uma música. É um livro, em tese, que dá pra você usar pra interpretar qualquer coisa. É um livro antigo e um livro que fez muito sucesso. Desses livros, assim, de... Porque esse símbolo é um símbolo meio que de signos. Signos no sentido literal da palavra. É um livro de símbolos, de simbologia também. Você tem, por exemplo, na mitologia nórdica, você tem as runas nórdicas. Cada runa tem um símbolo, tem um poder, ela tem um nome. E o nome tem poder. Os chineses acreditavam nisso também. Que pra você entender o mundo, você tinha que dar o nome certo pra cada coisa. Cada coisa tem o nome certo. Isso foi usado, inclusive, essa premissa foi usada em um filme que eu não lembro qual. Era um filme de mágica lá e tal, sobre magos e tal. Não lembro o nome do filme. Quem souber o nome desse filme, por favor, escreva aí no campo de comentários que eu não lembro, tá? Obviamente, já deixa o seu like aí no vídeo, né? Apoie o trabalho do canal, clica aí no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Pra você ficar por dentro das novidades. Se você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo, ativa o sininho aí pra você ficar por dentro das novidades. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. Então, como eu estava falando, tem um filme, que eu não lembro o nome. E nesse filme, pra você usar os poderes mágicos, era só você... Você queria usar o poder do fogo, sei lá. Era só você falar fogo, que você fazia aparecer fogo. Você queria fazer aparecer água. Era só você falar água. E aparecia água. Só que você tinha que falar o nome real das coisas, o nome verdadeiro das coisas. Tudo tem um nome verdadeiro, um nome real, que não é o nome que a gente fala. Então, fogo, ele tem um nome, que é outro nome. Que, sei lá, é Zurubibab. Sei lá, é um nome qualquer. Se você falar Zurubibab, o fogo aparece. Porque é o nome verdadeiro. Quando você falava o nome verdadeiro das coisas, você evocava aquelas coisas. E isso é uma certa premissa do Ixin. O Ixin acreditava nisso. E isso tem um sentido muito forte, tá? Porque você não entende direito o que você não nomeia. Quando você não nomeia, você não define as coisas. Dá pra fazer até um... Lógico, não dá pra fazer um teste, mas dá pra imaginar nesse teste, tá? Um teste... A gente poderia pegar duas pequenas sociedades pra fazer uma pesquisa social. E a gente... Vamos usar, sei lá, ensinar a língua portuguesa mesmo. Pra essas duas sociedades, tá? Uma sociedade de mil pessoas aqui, outra sociedade de mil pessoas ali, tá? Então eles vão aprender a língua portuguesa. Só que a gente vai limitar as palavras de uma sociedade em relação às outras, ok? Então nós vamos limitar só o nome das cores. Só isso que a gente vai fazer. Então numa sociedade a gente vai dar o nome de todas as cores. Na outra sociedade não. A gente pode limitar. Por exemplo, a gente pode pegar o verde e azul, que são tons bem parecidos. São frequência de ondas, inclusive, bem próximas, tá? A gente pode... A gente pode pegar e chamar o verde e o azul de uma cor só. Falar que o verde e azul é uma cor. São tons diferentes da mesma cor. Na outra sociedade a gente pode separar mais as cores. Pegar os vermelhos e separar, sei lá, os vermelhos em 10 tons de vermelhos, o branco em 10 tons de branco e dar um nome diferente pra cada um desses tons. Você vai ver que na sociedade que você der mais nomes pra mais cores, provavelmente essa sociedade vai ser mais criativa em termos de cores, de uso de cores, né? Porque quando você nomeia as coisas, você entende melhor e você usa melhor. Você não entende direito o que não tem nome. O que você não define, você não entende direito. É uma coisa meio legal e meio confusa no cérebro, porque o cérebro meio que ele precisa disso. O cérebro humano, ele meio que se adaptou, ele se acostumou a aprender por meio de narrativa. E a narrativa é muito importante, e a palavra é muito importante. A língua que você fala interfere na forma que você entende as coisas. Então, se você chega, por exemplo, você pega 3 tons de branco, um branco perfeito, né? Reflete 100% lá da luz, um branquinho que reflete 99.9, vai, vamos exagerar. Um branco que reflete 99% da luz, um branco que reflete 98% da luz. Vamos pegar. Isso aí vamos definir numa sociedade 3 nomes diferentes aí pra esses 3 tons de branco. Essa sociedade que definiu esses 3 nomes, pra ela vai ser normal. Você fala, ó, esses brancos são diferentes, a gente pode usar de forma diferente. Pra sociedade onde você não definiu, o cara fica até confuso. Você fala, aqui a gente tem 2 cores diferentes ou 3 cores diferentes. Ele fala, não, é uma cor só. Aliás, existe esse exemplo que eu peguei do verde ou azul, que a gente pode nomear como uma cor só. Eu não inventei isso. Existe uma língua, que eu não lembro qual, onde verde e azul tem o mesmo nome. Verde e azul, pra esse povo, são tons diferentes da mesma cor. Se você fala, não, são cores diferentes, eles não entendem. Eles não entendem. Eles falam assim, você tá louco? São a mesma cor. Então, o teu cérebro, ele funciona diferente, de acordo com a língua que você fala, e se as coisas são nomeadas ou não. Por isso que é importante você estudar e entender a língua. Você ter um vocabulário mais rico é importante, porque o teu cérebro funciona melhor. Quanto mais coisas tem nome no seu cérebro, melhor ele funciona. Ele tem mais ferramentas pra trabalhar. Ele tem mais capacidade de síndice, ele tem mais coisas pra ligar. E isso tá no I Ching. Isso tá nesse livro aí, da onde vem... Nossa, tudo isso que eu tô falando só por causa do trigrama que apareceu lá no começo. Só por causa daquele trigrama. Caraca, gente, que trampo pra resolver esse quebra-cabeça aqui, hein? Eu já entendi o que tem que fazer, só precisa acertar. Só precisa posicionar as coisas da maneira certa aqui, né? Pronto. Agora, espero que dê certo. Outra coisa, eu não sabia que eu já podia fazer essa estátua aí. Lá no meu primeiro vídeo, eu fui num lugar onde tinham quatro botões pra apertar. E eu só tinha duas pedras, mas eu mesmo, meu próprio peso, pra abrir um negócio lá. Eu poderia ter aberto se eu usasse a estátua, mas eu não sabia que eu já tinha estátua. Eu achei que eu teria que desbloquear essa estátua, como eu fiz na campanha principal. Mas não, todos aqueles poderes lá que eu desbloqueei na campanha principal, meio que eu já tenho aqui, praticamente todos eles, né? Então eu tenho aí a estátua, eu tenho várias coisas. Eu não sabia, a princípio, que eu já tinha essa estátua e eu tava me lascando por causa disso aí. Mas beleza, vivendo e aprendendo, já descobri isso aí. É legal ver se essa cultura chinesa, esse livro, o Inxing, o Livro das Mutações, Como eu falei, é um livro de simbologia também, extremamente rico. Eu tava falando pra vocês das runas, que as runas, elas têm, as runas nórdicas, elas têm poder. Eu comecei a falar delas aí, entrei nas palavras e tal, eu vou fazendo parênteses, 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 e eu não acabo nunca o raciocínio, né? O sistema de runas nórdicas é um sistema bacana, rico, um sistema de símbolos rico, né? Mas não chega nem perto do Inxing. O Inxing, até onde eu sei, até onde me consta... Ah, lazarenta dessa caixa, deu um trabalho pra abrir, hein? Até onde me consta... Ah, achei mais um visualzinho pra... pra um item aí, pra minha cabeça. Funciona como o Elmo, né? Aumenta a proteção também no meu personagem. Então esse livro das mutações, o Inxing, é o conjunto de textos... Eu não sei se a gente pode chamar de livros, mas é o conjunto de textos mais completo, assim, complexo que existe na humanidade. Reza a lenda que o Mestre Fuxi cortejou a deusa lançando uma pedra de nobres por toda a companhia, É ointo, né? Não占 ele em falou prontos. Mano com o seu futuro. Mano com o素. Mano com o teu brilho para trás inscrito do swingu. Mano com o seu brilho para trás, ainda mais recorrega o cadence que nicho, mini seres que estamos relacionando com oíem. Mano com o vềm não foiiyor dacompass de novas. Escorre Tchau, tchau. 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 Desafio Mítico Musical. Isso é novidade, temos sinos aqui e eu preciso fazer todos os sinos tocarem ao mesmo tempo. Pelo que eu entendi aqui, você tem sinos de pesos diferentes, tamanhos diferentes. O sino mais pesado, ele toca por mais tempo. Então tem uma ordem aí pra você bater nesses sinos, né? Você bate no mais pesado primeiro, porque ele vai tocar por mais tempo. Porque se você bater no mais leve primeiro, até você chegar no último sino, no mais pesado, o mais leve já parou de tocar. Então você tem que tocar os sinos nessa sequência, do mais pesado pro mais leve. E agora que eu tô entendendo, lá na campanha principal... Mentira, na campanha principal não. Na primeira DLC, Um Novo Deus, teve um certo momento que eu precisava falar com Zeus lá em cima. E aí eu achei, abaixo de onde Zeus estava, eu achei um sino como esse. E aí eu perguntei o que era aquilo e Hermes, se eu não me engano, o Hermes disse que foi Caronte que trouxe de algum lugar, né? E eu não entendi, eu fiquei na dúvida, geralmente eu comento as coisas, né? Eu falo, pô, aparece alguma coisa, eu conheço a história, eu conto a história que eu conheço. E se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão perceber que o sino apareceu e eu não falei nada. Porque eu não conhecia, eu não sabia o que era aquilo, né? Olhei o sino e fiquei quieto, se eu não sei, eu fico quieto, eu não falo, né? E agora que eu tô entendendo, aquele sino então foi trazido daqui, foi trazido do Reino do Oriente. Já estava lá como um prelúdio desta DLC, já tinham colocado lá. E era um sino assim mesmo, com quatro luzinhas. Eu até achei que era onde eu ia ter que usar as quatro lipo-sandálias e tal. Achei que era isso. Vocês viram aí que temos um sino com uma luz, o sino com duas luzes, o sino com três luzes, o sino com quatro luzes. Acredito eu que é a ordem que você precisa bater nesses sinos aí. Pra que eles soem ao mesmo tempo e aí você complete a tarefa. Pedra de mó de fuxi. Já contei essa história de fuxi pra vocês, aí foi contado aí a pedra de mó, foi contado um pouquinho da história também. Só pra terminar então essa história do Ixing. O Ixing, ele é considerado mesmo um... É muito difícil explicar o que é o Ixing. Porque o Ixing é um livro pra interpretações, pra você entender as coisas. Em tese, é um livro que pode ser usado pra você interpretar qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar, você pode usar o livro pra interpretar. Sonhos, por exemplo. Eu dou o exemplo de sonhos, não que o Ixing o pessoal fique usando pra interpretar sonhos. É que eu acho que é mais fácil, né? É uma cultura mais próxima a nossa e é mais fácil pra gente entender o que eu quero dizer. Mas você pode usar o Ixing pra interpretar qualquer coisa. E eu acho muito balela isso aí, né? Você pega isso... Eu acho muito estranho... Né? O... As definições que eles dão. As próprias definições do trigrama. Eu acho muito estranho, né? Se você pegar as oito representações do trigrama. Que é céu, terra, trovão, água, montanha, vento, fogo e lago. Né? Pô, aí você coloca lá terra e montanha. Montanha não é só um amontoado de terra? Né? Sei lá. Água e lago. Né? Sei lá. Eu acho muito estranho. Não é uma coisa que faz tanto sentido assim pra mim, não. Essa história aí do... Dos oito símbolos do trigrama. Eu acho meio estranho. Eu não levo tanto a sério assim, não. Mas os chineses levam muito a sério. O que é isso? É impressão minha ou apareceu ali no meio o fantasma de um... um fantasma de uma mulher tocando um teclado, né? Parecia o fantasma de uma mulher tocando um teclado. Claro, provavelmente não era um teclado. Eu esqueci o nome desse instrumento. Tem um instrumento assim que é como se fosse uma tábua com vários metais em cima, que cada metal tem uma dimensão, e eles fazem sons diferentes ao você bater nele. Isso tem um nome... É xilofone? Não lembro. Tem um nome. Eu sou péssimo em questão de música e tal. Olha que legal. Eu encontrei esse sino lá... Eu encontrei esse sino lá no Olimpo. Esse sino estava no Olimpo. Era uma coisa diferente. Não combinava com o lugar onde ele estava. Você percebe que a estética é diferente. Me foi dito, né? Que foi o Caronte que trouxe isso. E eu não entendi o que era aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. E agora ficou claro. Agora a gente sabe o que é. São esses sinos aqui, que é um puzzle, que você vai encontrar provavelmente em outros lugares aqui do mapa. Você vai encontrar esse puzzle. E aí você tem que fazer os quatro sinos tocarem ao mesmo tempo para você ganhar uma moedinha furada, que é genial. Quem teve essa ideia de furar a moeda, de fazer a moeda furada, é genial. Porque você economiza metal, né? Para quanto mais moeda você faz, mais metal você economiza. É tipo o queijo suíço. Quanto mais queijo você faz, menos queijo você tem. Porque você tem mais buraco, né? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas é engraçado essa conclusão lógica que é um sofismo que se faz. Mas faz muito sentido, né? Você tem uma moeda ali. Você já tinha uma moeda que você pensou numa dimensão e tal. Você faz ela vazada. E você não tem o núcleo ali dela. Você está economizando metal. Em cada moeda você está economizando metal. Então imagina, para uma cultura absurdamente antiga. Antiga para um caramba. Que é a cultura chinesa. Absurdamente antiga. Tantas coisas que esses caras já fizeram aí. A história que esses caras têm. O próprio Yixing. Coisas grandiosas como a muralha da China. Que está lá até hoje. Firme e forte. Resistindo. Você vê que os chineses sabem fazer coisa para durar. Só o que eles mandam para aqui para o Brasil. Que nada dura que é chinês. Mas quando eles querem fazer alguma coisa para durar. Eles sabem fazer. A muralha da China está lá. Firme e forte até hoje. Não sei em que momento que eles falaram assim. Não, vamos fazer só coisa apocalhia. Para vender lá para o Basileiro Otálio. E as coisas tudo quebram. Mas antigamente. Eles faziam umas coisas da hora. Eu acho. Caraca, meu. Eu acho que é a primeira vez nessa DLC. Que eu estou enfrentando um urso. Urso eu enfrentei vários. Na campanha principal. Mas nessa DLC. Eu acho que é a primeira vez aí. Que eu estou enfrentando um urso. Legal essa DLC. Estou gostando mais dessa segunda DLC do que da primeira. Eu gostei da primeira DLC. Ela completa aí no canal. Eu achei muito legal. Só que eu estou gostando mais dessa segunda DLC do que da primeira. Por causa da história. Mais foco em história. A história da primeira DLC era meio pano de fundo. E tal. Parecia mais ou menos a história. Parece tipo Smallville. Deixa eu só fazer uma viagem rápida. Smallville é assim. Tipo você tem uma temporada. Lá a temporada tem sei lá. 14 episódios. Você tem uns 4 episódios. Dos 14. Você tem uns 4 episódios que vão contar a história do Superman. Que vai falar. Sei lá como ele chegou na Terra. O que aconteceu. Alguma coisa relacionada com o Krypton. O resto dos episódios. Então você tem 14 episódios na temporada. 4 episódios falam da história do Superman. E evoluem a história dele. A história do Superboy. Os outros 10 episódios são todos iguais. É alguém lá que foi contaminado. Por causa da chuva de meteoro. E vira vilão. E você vai lá e acaba com o cara. É sempre assim. Não evolui. O negócio não evolui. É uma coisa incrível isso aí. Vamos aproveitar. Que eu já estou aqui. Então a primeira DLC é mais ou menos assim. Conta a história. Aí vai lá. Vai resolver o problema de 5 câmaras. Aí beleza. Aí conta mais um pouquinho da história. Vai para mais 5 câmaras. Aí conta mais um pouquinho da história. Então a primeira DLC parece Smallville. Parece um pouquinho Smallville. Smallville acho que aqui no Brasil ficou conhecido como Smallville também né. Não lembro. Para falar a verdade. Eu acho que ficou conhecido como Smallville. Bom gente. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica nele e compartilha. Para você apoiar o trabalho do canal. A coisa mais legal que você pode fazer para ajudar o trabalho do canal. É você apresentar o canal para os seus amigos. Consoles e Jogos do Brasil. Então muito obrigado a todos que compartilham o vídeo. Você pode copiar o link do vídeo. Mandar aí no seu grupo de WhatsApp também. Ajuda para caramba. Sempre assim. Você melhora várias coisas. E a última coisa que você clicou. Que ele vai mostrar melhorando aqui. No caso o arco. Então é isso aí meus amigos. Vamos. Não aqui não tem. Tá. Dá para fazer o arco. Dá para fazer a bolsinha de poções aqui também. Para eu poder carregar mais poções. Mais flechas e tal. Olha lá. A última coisa que eu cliquei. No caso a flecha. É o que ele vai mostrar aqui. Se eu tivesse clicado por último na bolsinha. Ele iria melhorar. Ele iria mostrar aqui. Ele melhorando a bolsinha dele. Aprimorou capacidade de flechas. De i. E todos esses termos que aparecem aqui. Eles são obviamente da mitologia chinesa. Eu já contei algumas histórias. Conforme eu vou jogando aí. Eu vou contando mais histórias para vocês. Nossa. Difícil achar todos esses itens aqui para fazer as poções. Dá um trabalho achar esses itens. Era mais fácil na campanha principal. Vamos clicar por último no vermelho aqui. Porque da primeira vez que eu fiz isso aqui. Eu mostrei a corzinha amarela do caldeirão. Então é isso aí meus amigos. Fico hoje por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.